Três mulheres foram presas suspeitas de aplicarem golpes em idosos. Segundo o delegado, após os crimes, a líder ainda telefonava e zombava das vítimas. Olha só. De acordo com o delegado que investiga o caso, a líder do grupo seria Rosana Aparecida Fernandes, de 58 anos. As outras duas suspeitas são a sobrinha e a amiga da líder. O idoso, de 72 anos, conta que a suspeita parecia ser uma mulher confiável. Ela chegou e disse, eu te prestava o dinheiro, ela falou, vou te pagar aquele dinheiro. Aí eu caí na dela, ela vai me pagar mesmo. Aí o que aconteceu foi assim. Como é que o senhor se sente com isso? Eu sinto assim, bafado. As mulheres negam ter cometido o crime. A suspeita, de 58 anos, diz que mantinha um relacionamento com a vítima. Mas não tem nada a ver com isso. O negócio é só eu. Ia na minha casa, eu tratava ele bem, ele almoçava na minha casa, nós tomava cerveja junto, entendeu? A gente ia para o motel junto, entendeu? Aí a mulher dele descobriu. Então você tinha um relacionamento com esse homem? Há quanto tempo? Até uns 3, 4 anos que eu conheço ele. De acordo com o delegado responsável pelo caso, essas três suspeitas já aplicavam golpes há muitos anos. E elas escolhiam geralmente pessoas idosas. E a ousadia da Rosana, apesar da idade avançada, é tão grande que após o golpe, ela faz questão de ligar para todas as vítimas zombando do golpe que ela acabara de aplicar. Então a gente espera, inclusive, que com essa reportagem, que com essa divulgação, podem ser que apareçam novas vítimas e que essas novas vítimas possam nos procurar na delegacia. E eu volto a falar, um dos maiores delegados de Minas Gerais, Salvador Doutor Rafael, ele coloca com propriedade assim, o trabalho, o trabalho da Polícia Sanfego, da Polícia Civil, da Polícia Militar, eles estão fazendo o trabalho deles. Os delegados também estão apresentando seus relatórios pedindo a condenação. O Ministério Público também está apresentando sua denúncia. Os juízes também estão recebendo a denúncia e mandando instruir o processo. O grande problema é que, pelo fato de que não existem mais vagas no sistema prisional, pessoas que não praticam crime contra a vida, ou seja, pessoas que praticam crime desse aí, estelanatário, essas pessoas continuam soltas. Gente, existe um pensador, que agora eu não sei também qual é o nome dele, um desses socialistas, um desses não, um dos grandes socialistas do Brasil, diz assim, Ou vocês constroem escolas agora, isso tem algumas, mais de 50 anos, ou vocês, eu acho alguma coisa, campus, me lembra aí, depois que eu estou com o carrinho para ele me lembrar, um dos grandes sociólogos do Brasil, enfim, Ou vocês constroem escolas agora, ou vocês vão construir presídios depois. E nós já passamos desse agora há muito tempo para a escola e já está faltando presídio para nós. O que me chama a atenção é que você que está me assistindo agora, eu estou pedindo encarecidamente, não fique em silêncio. Se você assiste jornal em outras emissoras, eu respeito muito a sua opção, mas se você assiste em outras emissoras, comece a participar desses jornais, comece a colocar a sua posição, se é para bater palma, bata palma. Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro, eu me esqueci do campus lá, que é um danadão. Darcy Ribeiro, abro aspas, se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para a construção de presídios. Darcy Ribeiro disse isso. Ele tem um livro chamado O Povo Brasileiro, eu tenho ele, esqueci o nome dele aqui agora. Então, eu estou dizendo o seguinte, se nós não participarmos da televisão, entenda o que eu estou dizendo. Se nós não participarmos da televisão, se nós não mandarmos o e-mail, se nós não reclamarmos do apresentador, se nós não reclamarmos da câmera, se nós não reclamarmos da imagem, se nós não batermos palma pra aça, se nós não fizermos isso, Minas Gerais, não terá valido a pena. Entendeu, equipe? Responda para mim, diretor. Entendeu, equipe? Nós precisamos nos envolver com a solução dos problemas. Nós precisamos, você, você que está estudando agora, qualquer curso superior, saiba disso. Nós temos a obrigação de nos envolver com as questões do nosso país. Só existe um caminho seguro para nós podermos tocar nossa vida. É através da democracia, mas praticada por democratas honestos e não por pessoas que outro dia entraram na política e não tinham nada, eram assalariados e hoje ostentam aí as suas mansões, os seus automóveis, os seus aviões. Eu tenho certeza absoluta que uma simples análise do patrimônio deles, desde o período que entraram na política até agora, não comportam atividades lícitas, a não ser os que já estão aí, multimilionários. Então, eu estou pedindo a vocês, encarecidamente, do contrário, nós vamos continuar matando os pais, como aconteceu com esse rapaz. Nós vamos continuar tendo que pedalar três quilômetros de bicicleta para chegar até o próximo posto de hospital. Nós vamos continuar mostrando pessoas assassinando no trânsito. Nós vamos continuar sendo um país extremamente violento, onde um cara de bicicleta passa perto de um lugar qualquer e dispara 16 vezes e mata duas pessoas. Esse o Brasil que você quer para você? Não é. Não é.